Contra as drogas, o nosso compromisso é Pela Vida. É da Lenda O, Pela Vida! É da Lenda O, Pela Vida! Mas é um projeto único. Pela Vida! Muito bem, se trabalha o ano todo exatamente para promover isso. Pela Vida! A ver que as pessoas têm o direito à vida, porque já totalmente aconteceu. Pela Vida! 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 Música A ideia ajuda tanto o pessoal no trabalho dos alimentos como ajudar os fluidos ciclistas, promovendo a saúde. Música E assim passou, a gente acaba cumprida até a 9ª etapa de Pedalando Pela Vida. Fui!